Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinar? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela pra caso se você não me segue, me segue lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, como vocês viram aí no título do vídeo, sim, vou explicar pra vocês o que aconteceu quando eu tinha lá pros 6 ou 7 anos de idade, tá, gente? Hoje em dia, às vezes, quando eu conto essa história, eu acho um pouco até que engraçado, porém, na época quando eu vivi, e eu acho que pelo fato de carregar isso como um trauma, eu vim contar um pouco pra vocês. Tem algumas pessoas que já conhecem essa minha história, porque eu já contei, mas como eu nunca falei pra vocês, hoje eu vou estar me abrindo aqui, contando esse acontecido que ocorreu comigo e com a minha família, tá bom? Gido, o que você tá falando? Vamos lá. Gente, quando eu tinha lá pros 6, 7 anos de idade, meu pai, ele sempre trabalhou fora em firmas, ele ia, tipo, pra fora, assim, pra Bahia, aí ficava lá um mês, dois meses, voltava, ficava um tempo em casa e viajava pra outros lugares pra trabalhar. E aí, acabava que eu, minha mãe e meus irmãos ficávamos em casa. E aí, gente, a minha mãe até hoje, como vocês viram, passei um tempo lá, minha mãe até hoje, ela mora nessa mesma casa, onde aconteceu isso, e na época tava eu, a minha mãe, o meu irmão que hoje mora comigo e a minha irmã. O meu irmão mais velho, que mora aqui em São Paulo e que é casado, ele estava morando em Minas com a minha avó. Então, tava só eu, minha mãe, minha irmã caçula e esse meu irmão que mora comigo. Eu sou a mais velha dos dois, né? E lembro que a minha mãe tava dormindo e aí eu estava no meu quarto. Eu estava sozinha nesse quarto, que meus dois irmãos mais novos estavam dormindo com a minha mãe, se eu não me engano, no quarto dela. E aí, gente, eu estava dormindo no meu quarto sozinha. Eu tinha um cofrinho que eu colocava essas chuchinhas, assim, de cabelo, presilha, tic-tac, essas coisas tudo dentro desse cofrinho. E aí, de madrugada, eu escutei a minha mãe gritando. E a minha mãe gritava assim, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. E na hora que eu acordei, gente, eu acordei apavorada. Porque eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. E aí eu lembro, gente, eu lembro certinho. Eu lembro que eu levantei da minha cama e fui pra cozinha correndo. E eu peguei e falei, o que foi, mãe? O que foi? Ela acabou de entrar um ladrão aqui, dentro de casa. Eu falei, meu Deus, eu não vi. Ela falou assim, ele foi lá no seu quarto, mexeu no cofre. Gente, um cofre de chuchinha. Ele deve ter achado que tinha dinheiro lá dentro. Gente, que a minha mãe, ela ficou muito apavorada. Mas ela ficou apavorada porque ela pensou que ele poderia ter feito alguma coisa comigo. Eu estava lá no quarto sozinha. Se esse cara quisesse fazer alguma maldade, alguma coisa comigo, ele teria feito. E, sei lá, ele poderia tampar minha boca. Poderia tentar fazer o possível pra ninguém me escutar. E fazer alguma maldade ali comigo naquele dia, naquela hora. E minha mãe ficou, tipo, muito apavorada. Muito assustada, né? Mexeu no cofre. E nisso, gente, lá na minha casa, antigamente, onde meus pais moram, tinha um murinho. Esse murinho, era tipo aquelas cozinhas americanas, mas o murinho, ele era bem alto. E aí, meu pai colocava CDs. Meu pai tinha muito CD. Tinha aquele telefone celular, que na época era um tijolão, bem grandão, preto. E várias outras coisas, gente, lá. Nada, assim, de valor, sabe? Porque a gente sempre foi de família humilde, simples e tudo. Então, não tinha, assim, nada de valor, né? E aí, eu lembro que quando a minha mãe acordou, que minha mãe falou, sangue de Jesus tem poder, ela ainda viu o cara sair correndo. Porque ele se assustou que a minha mãe levantou, ele saiu correndo. E aí, gente, minha mãe ficou muito, assim, muito nervosa na hora. E eu era criança, não lembro se na época eu entendia muito bem. Eu sabia que tava acontecendo alguma coisa, mas não lembro qual que foi a minha reação naquela época. E aí, a gente, lembro bem vagamente que acho que minha mãe trancou todas as portas, a janela e tal. E fomos tentar dormir. E quando foi no outro dia, minha mãe foi na delegacia fazer um boletinho de ocorrência pra falar lá, né, na delegacia, que tinha acontecido isso. E nisso de manhã, quando a gente saiu, a gente, um par de chinelo, né, em um banco. E esse banco tava embaixo da janelinha da cozinha. Só, gente, que o estranho, o que eu não entendo até hoje, é que essa janelinha é aquela janela de banheiro, sabe, pequenininha. Gente, eu não sei, como que alguém consegue entrar por ali? De verdade, eu não sei, porque a porta tava fechada. O chinelo dele tava em cima desse banco e a janelinha aberta. E aí, só pode ter sido por lá que ele entrou. Mas como ele entrou, a gente nunca soube. Porque como que vai passar uma pessoa, gente, naquela janela? Não lembro se a pessoa era magra, se era, não sei como que era. E aí, a minha mãe foi na delegacia, deu, fez o boletim de ocorrência lá. E aí, a gente foi ver o que ele tinha levado, né? Não lembro, eu acho que ele levou um putijão de gás vazio, se eu não me engano, na época. Levou todos os CDs do meu pai. Levou esse celular, que era um tijolão grandão. E levou coisas assim que ele conseguiria vender, né, gente? Deve ser algum viciado em droga, sem dúvida nenhuma, pra vender esses tipos de coisa. E aí, gente, Gi, por que você tá contando essa história? Porque, até hoje, pode parecer bobeira, gente, pra algumas pessoas. Mas, até hoje, eu tenho, eu cresci meio que com trauma. Eu nunca nem comentei com os meus pais sobre isso. Mas eu cresci meio que com trauma. Eu sou muito medrosa com tudo. Às vezes, as pessoas falam assim, nossa, Gi, mas você é muito medrosa. Você só pensa coisa ruim. Não é, gente. E sempre quando eu me sinto assim, me vem essa história na minha cabeça. Só pra vocês terem noção, ter ideia. Se você é assim também, comenta aqui embaixo. Antes de dormir, eu confiro a porta cinco ou mais vezes pra ver se tá fechado. Você também é assim? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Antes de dormir, eu confiro a janela três, quatro vezes. Isso eu tô falando contagens aleatórias, gente. Deve ser bem mais, tá? E olha que a minha janela tem grade. Antes de dormir, gente, eu fecho a minha sacada lá. E aí, eu sei que eu fechei. Mas, enquanto eu não deitar, eu vou lá na travinha pra ver realmente se tá travado. E, várias vezes, à noite, eu sonho que tem alguém entrando dentro de casa. E, qualquer barulhinho, gente, eu acordo. E eu tenho meio que esse trauma. Eu sempre acho que alguém vai entrar dentro de casa. Eu sempre acho que alguém vai entrar aqui, vai assaltar, vai roubar. Nem tanto eu falo, gente, pelas coisas materiais. É claro que a gente não quer perder nada do que a gente tem. Eu tenho, sim, medo de levarem as coisinhas. Podem ser simples. É que não é nada caro. Mas, eu tenho, sim, receio de levarem. Receio mais pela nossa vida, sabe? Eu já imagino que alguém vai entrar, vai amarrar a gente, vai fazer algum mal, sabe? Eu meio que cresci, depois que eu comecei a morar sozinha, na verdade, que eu comecei a ter esses pensamentos, gente. E, sim, sempre que eu vou dormir, eu oro. Peço a Deus pra guardar a gente, pra proteger, né? Mas, se eu tô dormindo e eu escuto, às vezes, se vocês conhecem o meu quarto lá, às vezes, gente, se eu tô dormindo, para um carro na rua e eu escuto, eu acordo, eu vou na gretinha da porta da sacada pra olhar, pra ver se o cara, se o carro parou na frente de casa. Fico escutando pra ver se alguém entrou. Só pra vocês terem noção, o nível do meu trauma. Aqui no corredor da nossa casa, tem uma luz, que ela acende automaticamente quando alguém passa. E lá no meu quarto, tem um banheiro. Esse banheiro, ele dá com a frente do corredor. E ele tem aquela janelinha. Mesmo que eu feche a porta, fica uma gretinha. Se alguém passa no corredor e a luz acende, a luz automaticamente acende. Gente, eu não sei como, mas eu dormindo, parece que eu sinto que a luz acendeu. E quando eu olho, a luz está acesa. E aí, eu não escuto barulho de portão, pra dizer que alguém que tá entrando. Não escuto barulho de nada, gente. E aí, eu fico assim, meio traumatizada, sabe? Vocês têm algum trauma de infância? Se vocês tiverem, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Gente, isso é uma coisa, assim, muito ruim, sabe? Porque é raro, às vezes, que eu consigo dormir, assim, tranquila. Às vezes, eu peço muito, sabe? Pra Deus tirar esse sentimento, assim. Não esse sentimento, é esse medo, né? Que eu sinto. Peço muito, muito, muito pra Deus. E não importa o lugar que eu esteja, tá? Em todos os lugares que eu durmo, pode ser em qualquer lugar que eu durmo. Eu tenho essa coisa dentro de mim, sabe? De que vai entrar alguém. Agora mesmo que eu fui pra casa dos meus pais, que eu fiquei esse tempo lá. Algumas vezes, eu acordei à noite, e aí eu escutava o cachorro latindo, que a minha mãe tem um cachorro. E eu ficava assim, meu Deus, será que tem alguém? Será que alguém quer entrar e o cachorro tá latindo? Então, assim, são coisas que acontecem, assim, que eu tenho muito medo, sabe? Eu peço muito pra Deus guardar, proteger, pra nunca deixar nada de ruim acontecer, nada de mal. Mas é um trauma que eu carrego desde a minha infância, desde quando aconteceu isso. E eu só fui me dar conta disso, gente, há pouco tempo atrás. Porque eu sinto esse medo, na verdade, desde quando eu vim morar em São Paulo, tá? Depois eu comecei a morar sozinha com o meu irmão mais velho, que eu comecei a sentir esse medo. Porque antes, quando eu morava com a minha prima, que eu vim pra São Paulo, antes de morar assim, sozinha, sozinha. Eu não lembro de ter essas coisas, sabe? Essas, esses pensamentos, esses tipos de coisa, pensando assim que alguém vai entrar, nem nada disso. Mas depois que eu vim morar sozinha com o meu irmão, eu acho que pelo fato de você morar sozinha, você sabe que você tem que ter responsabilidade de cuidar de você, de cuidar de mais alguém. Eu fico me sentindo assim. E não importa, gente, se o meu noivo tá aqui, não importa se meu pai tá aqui, dormindo aqui. O meu sentimento é o mesmo, o meu pensamento é o mesmo, de que vai entrar alguém em casa, entendeu? Eu deveria, na verdade, me sentir assim mais confortável de estar alguém, né? Se eu estivesse sozinha, sozinha e Deus, tudo bem eu sentir esse trauma, esse medo de alguém entrar. Mas não, gente, eu sinto ele quando tem alguém aqui, quando não tem. E eu peço muito pra Deus tirar isso do meu pensamento e do meu coração também, né? Porque não é uma coisa boa, né? Bom, gente, eu quis só desabafar com vocês esse meu trauma de infância. Se você sofreu algum trauma na sua infância, parecido, ou alguma outra coisa assim, deixa aqui nos comentários. Vamos interagir. Deixa aqui pra eu saber. Quis contar um pouquinho dessa história minha, esse ocorrido, esse sentimento assim que eu tenho, que eu peço muito pra Deus tirar, né? Esse medo de dentro de mim. Mas é isso, gente. Eu vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, pra você me seguir lá, caso você não me segue. Eu tô sempre por lá, postando stories. Vai lá se você não me segue ainda, tá bom? Deixa a sua curtidinha aqui embaixo, não vai embora antes sem deixar a sua curtidinha. Se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, nunca me viu, seja muito bem-vindo. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva também pra vocês não perderem nenhum vídeo toda vez que eu postar, tá bom? Um beijo enorme, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.